Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar três etapas da edição que eu acho que são fundamentais principalmente para fotografias que serão impressas, reveladas em tamanhos maiores ou fotos que vão ser usadas em álbuns, enfim, fotos que serão vistas em tamanhos maiores. Hoje em dia a gente vive na era da rede social e as fotos normalmente são vistas do tamanho da tela do celular. E nesse tamanho muito pequeno, muitos detalhes acabam se perdendo, se tornando invisíveis. O problema é que quando a gente imprime essas fotos ou revela isso em tamanho maior, esses pequenos detalhes começam a aparecer e a gente precisa estar ciente disso e preparado para resolver essas situações. Então essas três etapas eu acho que são fundamentais, podem ser usadas obviamente para qualquer foto, enfim, para fotos que serão utilizadas de qualquer maneira, mas principalmente quando a gente pensa em ter essas fotos impressas em tamanhos um pouco maiores, porque certamente esses pequenos detalhes acabam interferindo no resultado final da nossa foto. Antes da gente começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado, se você estiver procurando um curso de Lightroom completo do início ao fim, do iniciante até o avançado, que te dê as ferramentas para dominar o programa, para que você tenha autonomia no uso do programa, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total, é um curso 100% online, hoje já conta com mais de 100 aulas e pensado, estruturado exatamente para isso, para te fornecer o conhecimento necessário para construir um fluxo de trabalho seguro e consistente do início, desde a importação até a exportação, até o fim do seu fluxo de trabalho, passando obviamente por todas as ferramentas de edição de fotos no Lightroom. Dito isso, então, vamos ver as três etapas da edição de uma foto, que eu acho fundamentais para fotos que serão reveladas ou impressas em tamanhos maiores. A primeira etapa, e eu acho que muita gente acaba se esquecendo disso, é a remoção das aberrações cromáticas, ou dos desvios cromáticos, e a gente vai poder fazer isso aqui no Lightroom, no subpainel correções de lentes, veja, aqui no subpainel de correções de lente, eu tenho a oportunidade de remover desvio cromático, assim como ativar correções de perfil, e aqui nesse momento me interessa essa opção de remover desvios cromáticos. Os desvios ou aberrações cromáticas são distorções nas cores que acontecem devido a uma falha na projeção de comprimentos de ondas diferentes no plano do sensor. Isso acaba causando um halo, normalmente de cor ciano ou magenta, ao redor das arestas de altas luzes, principalmente em fotografias feitas com lentes grande-angulares. E isso normalmente acontece também nas periferias do enquadramento, e aqui nessa foto eu tenho tudo isso. Eu tenho uma foto que foi feita com uma lente 16-35 em 16mm, eu tenho arestas em áreas de altas luzes na periferia do enquadramento. E a foto vista nessa ampliação, ela obviamente não me permite perceber essas aberrações cromáticas, ou esses desvios cromáticos. Mas se eu ampliar essa foto em 100%, veja só, aqui no cantinho do enquadramento, nessas linhas que formam as montanhas, a gente percebe isso. E eu vou ampliar um pouquinho mais, pra gente conseguir enxergar isso melhor. Veja que aqui ao redor dessa aresta, eu tenho esse halo magenta, e se a gente vier aqui, a gente vai conseguir encontrar isso também. Então, esse halo colorido ao redor dessas arestas, são as aberrações cromáticas. E o que eu preciso fazer é muito fácil, é só clicar nessa opção de remover desvios cromáticos. E veja como o Lightroom resolve isso pra mim, tranquilamente, sem qualquer dificuldade. Veja, com a aberração cromática e com a remoção da aberração cromática. Vamos ver aqui nessa outra aresta, olha só, sem um ajuste, a gente percebe esse halo magenta ao redor aqui da linha da montanha, com um ajuste, e isso é removido pelo Lightroom automaticamente. Então a gente percebe que é um ajuste extremamente fácil, rápido, que pode ser feito até na forma de um preset, se você quiser, e que faz muita diferença. Porque numa ampliação maior, eventualmente, essa aberração cromática poderia ser visível. É claro que aqui a gente está falando de uma lente da série L, de uma qualidade ótica muito boa. Mas mesmo assim, a gente percebe essa aberração cromática. Eventualmente, com lentes de qualidade ótica inferior, isso pode ser ainda mais visível e ainda mais importante quando a gente amplia um pouquinho a foto. Então eu sugiro fortemente que você dê uma olhada nas suas imagens e veja a necessidade de redução ou remoção desses desvios cromáticos. E voltando aqui pro Lightroom rapidamente, a gente percebe que isso pode ser feito de forma automática, como eu acabei de fazer, ou então de forma manual. Se eventualmente o ajuste automático não der certo, você pode tentar fazer isso manualmente, mas normalmente essa opção automática resolve o problema rapidamente. E a outra opção que a gente tem aqui é ativar correção de perfil. E agora eu vou diminuir um pouquinho a ampliação pra gente perceber isso. Se a gente habilita essa opção, o Lightroom reconhece a lente com a qual a foto foi feita e remove os desvios causados por essa lente, esse arredondamento causado pela grande angular e também as vinhetas nas periferias do enquadramento. Veja só, com a ativação de correção de perfil, sem a ativação de correção de perfil. Então, esses dois ajustes e marcadamente a remoção de desvio cromático, eu acho que são bastante importantes, são etapas bastante importantes na edição de qualquer foto, principalmente em fotos que serão impressas ou reveladas em tamanhos maiores. Bom, já tô aqui com outra foto no Lightroom, pra gente ver a próxima etapa da edição que eu acho fundamental, que é a verificação da existência de áreas clipadas na sua imagem, ou seja, áreas sem informação, seja nas regiões mais escuras da imagem, nas áreas de baixas luzes, ou nas áreas mais claras da imagem, nas áreas de altas luzes. E isso pode ser visto aqui no histograma, através dos avisos de clipagem, que são esses dois triângulos que ficam aqui nos cantinhos superiores do histograma. Então, uma área clipada é uma área sem informação, seja porque eu tenho muita luz, e aí a gente não tem informação nas áreas claras da imagem, nas áreas de altas luzes, seja porque eu tenho áreas muito escuras da foto, e aí eu não tenho informações nessas áreas de sombras, nessas áreas de baixas luzes. Eventualmente, isso pode não ser importante pra você. Eventualmente, por conta de uma decisão criativa, isso pode simplesmente ser desconsiderado. Mas, se você pensa em ter informação em todas as áreas tonais da sua imagem, mesmo nas mais escuras, assim como nas mais altas, é importante verificar se você não tem nenhuma área clipada, ou seja, nenhuma área sem informação. E pra gente ativar os dois avisos de clipagem que estão aqui no histograma, a gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode pressionar a tecla J no teclado, e os avisos de clipagem vão ser ativados, ou, eventualmente, eu posso simplesmente clicar pra ativar, ou clicar pra desativar os avisos de clipagem. O histograma mostra a distribuição dos pixels nas diversas zonas tonais. E, do lado esquerdo, eu tenho as baixas luzes, do lado direito, eu tenho as altas luzes. Então, esse aviso de clipagem à esquerda, diz respeito às baixas luzes, às áreas escuras da imagem. E esse aviso de clipagem das altas luzes, diz respeito às áreas mais claras da imagem. E veja que, se eu quiser ver apenas momentaneamente as áreas clipadas, basta posicionar o mouse em cima do aviso de clipagem, que aquela região que tiver sem informação vai ficar com essa marcação vermelha nas altas luzes, e com uma marcação azul nas baixas luzes. Nessa foto, a gente percebe aqui, olha, eu vou até ampliar um pouquinho a imagem, de 100%, não em 200, veja só, toda essa marcação em azul indica que essa é uma área tão escura que não tem nenhuma informação, é uma mancha preta. Então, identificar isso é bastante importante, porque, eventualmente, você vai querer corrigir essa situação. Então, eu vou ativar os dois avisos de clipagem, e a gente vai corrigir isso aqui no subpainel básico, fazendo os ajustes tonais. Então, aqui nessa foto, eventualmente, eu posso trabalhar com os realces e com os brancos para remover essas áreas sem informação nas altas luzes, e com os ajustes de sombras e pretos para remover a clipagem nas baixas luzes. Por fim, a minha última sugestão de etapas que devem ser consideradas na edição de fotos que serão impressas em tamanhos maiores, é a verificação da presença de poeira no sensor. Veja só essa imagem, e se eu ampliar essa foto, eu não vejo a presença de nenhuma mancha causada por poeiras no sensor. É bom que se diga que, quando a gente tem muitas lentes, a gente acaba trocando de lentes em lugares que não são muito favoráveis. Por exemplo, numa praia, ou com algum vento, no momento que você for trocar a lente, e isso, eventualmente, pode favorecer a entrada de poeira no sensor. Essa poeira, eventualmente, vai aparecer nas suas imagens. Veja, nessa foto, eu não vejo nada que se pareça com poeira no sensor. Mas se eu encontrasse isso, eu viria aqui na ferramenta de recuperação e usaria um dos modos da ferramenta para remover essas manchinhas causadas por essas poeiras. A questão é que nem sempre essa poeira no sensor é visível. Ela é sempre mais visível quando a gente fotografa com o diafragma fechada, uma superfície clara. E essa foto tem exatamente isso. Veja, foi feita com f16, e eu tenho esse céu claro aqui. Mas, ainda assim, eu não estou vendo nenhuma manchinha no sensor. Só que o Lightroom tem uma ferramenta que me ajuda a verificar e me certificar sobre isso, que é essa opção de visualizar pontos. Veja, eu estou na ferramenta de recuperação, com a ferramenta de recuperação ativa, e aqui na barra de ferramentas, da ferramenta de recuperação, eu tenho essa opção de visualizar pontos. E quando eu clico nessa opção, o que o Lightroom me mostra é esse overlay preto e branco que aumenta o contraste entre o fundo e a figura. E agora eu começo a ver as manchinhas. Veja, todas essas marquinhas redondas que eu tenho aqui no céu são sujeiras no sensor. E se eu quiser verificar isso, eu vou ampliar, olha só, eu vou ampliar essa região da foto. Então eu vou ampliar aqui em 100%, não precisa nem de 200%. Vou arrastar aqui para esse cantinho. Vamos ver se a gente localiza isso, olha. Veja, essa área, a gente não conseguiu identificar que teria sujeira quando a gente viu a foto na visualização normal. Mas nessa opção de visualizar pontos, isso fica claro. Vamos só desabilitar essa opção para a gente ver como a sujeira está presente. Olha só, a manchinha aqui no céu. Eu acho que isso fica bem claro aí no vídeo, assim como eu consigo perceber aqui no meu monitor. Veja, essa bolinha preta é uma poeira no meu sensor, que aparece quando a gente fotografa uma superfície clara com o diafragma fechado, mas ainda assim nessa imagem não era visível facilmente. E agora com a opção de visualizar ponto, isso fica claramente visível. E a única coisa que eu preciso fazer é simplesmente escolher um dos modos de funcionamento da ferramenta e remover cada uma dessas manchinhas. Isso eventualmente pode dar algum trabalho. Vamos reduzir a ampliação aqui para 100%, que vai ficar um pouquinho mais fácil, olha. E eu vou remover cada uma dessas manchinhas e todas essas manchinhas aqui são sujeira no sensor. Vamos ver essa aqui, olha. Vamos ampliar um pouquinho mais para ficar mais fácil de visualizar. desabilitar a opção visualizar pontos e está aqui a manchinha. Então aqui, olha, tem essa manchinha preta que é uma poeira no sensor. Muito pouco visível na visualização normal, mas quando eu clico em visualizar pontos, isso fica bem claro. E eu vou então caçando pela minha foto todas essas manchinhas que eventualmente possam existir. Então eu vou clicando e é claro que depois eu vou precisar conferir se a remoção dessas manchas não ficou mal feita. Quer dizer, eu estou vendo aqui nessa visualização e aparentemente tudo parece ok. Mas eventualmente pode não ficar tão bom como eu estou achando. E aí eu vou precisar refazer isso. Vamos diminuir um pouquinho a ampliação para a gente ver. Olha, essa mancha mais clara aqui, olha. Vamos ver isso aqui, o que será. Será que isso aqui é mancha? Vamos desabilitar a opção de visualizar pontos e a gente vê aqui que é uma manchinha. Então eu vou clicar ali e vou remover. Pronto. Vamos diminuir a ampliação. Aqui provavelmente também. Aqui talvez sim. Aqui com certeza é. Aqui mais uma manchinha. E mais uma vez vamos tirar a prova se realmente é uma sujeira no sensor. Vamos ampliar um pouquinho mais e desabilitar essa opção de visualizar pontos. E veja, é uma sujeira no sensor. Clico e removo. E assim eu devo fazer por toda a imagem, enfim, até que meu sensor, até que a minha foto esteja livre de todas essas manchinhas. Eu acho que aqui temos mais três só. Eu vou concluir isso. Para a gente depois ver o resultado da foto na visualização normal. Aqui também talvez seja. Perfeito. Então vamos desabilitar a opção de visualizar pontos. E é bom que eu diga, eu não havia falado, a gente tem esse slider, olha, que ajusta esse contraste. Então eventualmente você pode arrastar o slider para a direita ou para a esquerda e tentar identificar mais alguns pontos. Veja que na medida em que eu aumento esse contraste, eu vejo mais alguns pontos aqui. Então eu vou fazer essa remoção. Isso pode parecer bobagem. E de fato será se essa foto for vista apenas na rede social. Mas uma foto ampliada mostra todas essas marquinhas. Um céu azul, você vai ter vários pontinhos escuros, cinzas ou pretos, que vão comprometer, obviamente, o resultado final da sua foto. Veja que aqui o resultado não ficou muito bom. Então eu vou pressionar a tecla H e aqui ele me mostra que foi pegar o pixel logo em cima do fio. Obviamente vai manchar e eu não quero isso. Então eu puxo a área doador um pouquinho para cima, pressiono H novamente e está resolvido. Acho que consegui limpar todo esse céu. Vamos desabilitar essa opção de visualizar pontos. E está aí a foto. Agora a gente não tem mais nenhuma manchinha no céu. E também não tenho nenhum erro causado pelo uso da ferramenta de recuperação. Então está resolvida essa situação de uma maneira bastante fácil. E uma situação que provavelmente poderia comprometer a qualidade dessa impressão, dessa foto vista num tamanho maior. Então é isso pessoal. Essas foram as três etapas da edição de fotos que serão impressas ou reveladas em tamanhos maiores. E se você gostou do vídeo, se você pôde tirar alguma dica do que eu falei aqui nesse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Isso faz com que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e outras pessoas também vão poder se beneficiar desse material. Além disso, você vai ser avisado toda vez que a gente lançar um vídeo novo e a gente tem sempre, semanalmente, muito conteúdo interessante aqui no canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.